E aí gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje, galera, como vocês podem ver, tá um pouquinho diferente Resolvi fazer uma gameplay mostrando minha belíssima face hoje, maquiada, claro Porque, né? Pra gente deixar o Rage um pouquinho mais bonito, porque teremos Rage O Abaddon, ele me emprestou a conta dele pra que eu pudesse jogar com as skins da Bloody Queen Que eu achasse mais bonita, e é isso que eu vim trazer hoje pra vocês Não vai ter nenhuma filmagem cinematográfica nem nada do tipo A gente trabalha com o que tem, e o que a gente tem é isso De qualquer forma, eu espero que vocês gostem das partidas, que vocês gostem do jeito que eu fiz a filmagem E é isso aí, gente! Por favor, deixem muitos likes no vídeo Comentem, compartilhem e se inscrevam no canal se ainda não for inscrito E é isso aí! Bora pras partidas! Vamos ver se dá bom Tem uma porra de uma cega Coisa que eu não tinha reparado na mesa Gente, do nada essas fodidinhas, elas correm assim, parece que não tem a menor preocupação em fazer qualquer coisa Toma! Toma! Criança do caralho Bora, querida, joga esse espelho Uh, que espelho bonito Jamais farei isso de novo Eu não esperava por isso Jamais Jamais Mas esperaria por isso Quem tá ali tá se mexendo Não sei se é porque quer me enganar Carrega o espelho Carrega o espelho Carrega o espelho Toma! Palhaço Deixa eu te falar Pinto, você é um bosta Pinto muito, mas você é um bosta Tá A Lira eu acho que morre Eu espero que morra Quiçá, talvez eu tenha um empate aqui Eu contando só com empate Tá, tem uma priste Nossa, como você pegou? Ai, bati o pé aqui no negócio Tá Ai, meu Deus Como eles vão falar Meu Deus do céu Errou, né, fudida Peraí Deixa eu só carregar o espelho Que tu vai já ver o próximo Palhaço Não vai colocar a quadra aqui não Eu trago Espero que esteja me filmando direito aqui Porque Nossa, velho Será que ele morre? Tá, tem alguém ali Tem um portal aqui Que é o que eu vou quebrar Eu vou esperar Eu vou esperar Nossa Que droga Que droga Você pode ir, querida Ui, que espelho maravilhoso Tá, mas cadê ele? Onde foi que eu tirei ele? Ele subiu Ele subiu Meu Deus E eu nem usei o blink ainda Nossa, nem acredito que eu consegui um empate A cega tava decodificando essa cypher aqui A prista está ali Tem gente decodificando bem ali Olha ela achando que eu não tô vendo ela Nossa Vai Ai, não Não quero trocar de habilidade Merda Nossa, não pegou Toma Vamos lá Cega Meu Deus Tá A Prisci tá ali Terminou aqui, no caso Tá 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 Nossa Cadê essa desgraçada? Meu Deus Tá Hora de trocar de alvo Hora de trocar de alvo Ah Tu queria fazer bait É Não conseguiu É, palhaça Desgraçada Bora, querida Bota a espelha aí Meu Deus Não era isso que eu queria fazer Vamo, 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 querida Anda atrás dessa priste Gente, é só o meu long hit que é podre É só o meu long hit que é podríssimo Ué, pra onde Ah, fala sério Que essa puta do caralho Já tinha a portal É essa siker aqui que tá boa Não sei se a cega vai querer vir pra cá Calma, porra Ela quer fazer a gracinha dela Ué, você Cai Vagabunda Tá enchendo muita porra do meu saco Cadê nada pra ter cadeira aqui? A cega tá bem ali Ela tá decodificando Bora, querida Bota essa diabo aí Ela lá em cima Ela ali em cima Eita, como ela é querida Desceu Vamos, porra É, aquilo tinha que você fizesse, cega E aí, vamos dar surrender? Amo que amo Um GG, gente Um GG E agora vamos de Brobre de rabo Eu acho esse skin muito bonito, gente Linda, 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 linda De verdade Tá, não sei quem que é esse Só sei que é alguém Quem que é, não sei É um prospecto É uma xilide Ai, meu Deus Como ela é especial Bora na dancer Ui Meu Deus Meu Jesus Por que você survive É sempre mais rápido Que eu Ó Olha como o jogo dele É mais fluido Que o meu Esse mapa aqui Ele não é nada favorável Pra ninguém Nem Nem um pouco Meu Deus Ela vai vir Paletar Nossa Como ela é especial Já foi uma máquina Porra, blora e caralho Também Pelo menos um rito Nessa pedida E a outra Tá aqui Dançando pra ela Como se Você quer dar seu cu? Palhaça Olha o outro Querendo dar o rabo dele Também Sai daqui O pior é que eu já gostei O blink Sabe Tem dois aqui Ai meu Deus Palhaça Sei nem como esse hit Pegou Mas foda-se Pegou Não estou nem aí Só falta o trem Vem aqui Me atropelar Agora Ai ai Toma Ai vai começar a palhaçada Dessa quenguinha aqui Por que que o hit Não pega O outro é ruim da bola Enfim né Ai Jesus Quer saber? Deixa eu ver se eu consigo te beitar Palhaça Toma Deitada Deitadíssima Deixa eu ver se é o Pera Que tá por aqui Ai como ele erra o ímã Ele errou o ímã Só falta duas cycles Gostaram? Vai Vai Tu não quer salvar? Seu fresquinho Toma Finalmente um blink perfeito Ai como ele erra o ímã Errou o ímã Foi Desgraçadinho Errou o ímã Cara Assim Não duvidem do meu poder De perder isso aqui Ui Que espelho Toma E agora? Como é que vocês vão dar o rabo de vocês? Não vão né Ai como ele jura Que ele vai tirar Ele jura Ele jura Ui Droga Ó Outra vai começar A dançar Para o palhaço Vamos querido Ué Caralho Eu tava vendo a mira Velho Velho Como assim Não pegou isso? Tava certo no Nene E não pegou Eu fico incrédula Com essas coisas Isso Gasta essa merda Vamos querida Troca Vinte e poucos segundos Pra essa merda Desse blink Aparecer Não quebrou o ímã Ai meu Deus Eu falei que tava escapando Do meu ouvido Vamos Vamos Tá O Betty Sabe vela Deus Pra onde ele for Ele foi decodificar Outra cypher Isso é com certeza Se eu conseguir um empate Aqui vai ser muito Porque todas essas cypher Estão boas Essa daqui Não tá Nem tanto Meu Deus Como não pega Hit nenhum Velho Como assim Cara Meu Deus Já deve tá För Nossa Aí vem a outra Fresquinha pra cá Ai ela foi atropelada Ela foi atropelada De novo Não Não foi não Ó, a minha não pega Mas quando eu tô destilida Tudo que é buceta, pega Toma, palhaça Vagabunda Quebra essas tuas pernas todinhas Não tem ninguém pra ali Fugiu dois Empate Empate e é isso Melhor que nada Melhor que derrota, isso com certeza Próxima partida Com a Brabri Bolo Eu não gosto desse mapa De forma nenhuma Tá, já consegui um hit no Enchantress O que não é grande coisa e não me garante nada Ai ai Ela já tem um macaco Já tá pronta pra ter outro Não sei por que você fez isso Mas você fez Nem eu esperava botar por tamanha burrice Querida Tá, tem uma perfumera ali Tem gente aqui perto O Blink já está ativo E não quer dizer nada, tá gente Absolutamente nada Ai que puta Por que é só o meu Blink que não vai tão longe assim É só o meu Blink que não vai longe o suficiente É só o meu Blink que não vai longe o suficiente Caralho Que perigo ela vai passar no portal ali da Pristo Ai, ela vai passar Droga Não, ela não vai Ou ela vai Ela foi Não tá bem ali o portal Nossa, velho Por essa eu não esperava de ti, Enchantress Você não viu que esse portal estava extremamente perto Olha aqui Kenga do caralho E só faltam duas Cyphers Ai, como ela é fodástica Como ela é fodástica Eita porra Tom Você fica Você cai Você morre Vai de tobogã pro inferno sim Que linda Bom, tem gente aqui perto É, quem é essa? Tá triste? É a triste Meu Deus Vou ficar pra sempre assim Estunada Ah, e o foda é que a Cyphers já vai tá primed Isso é tipo Certo Pelo menos uma porrada Antes do espelho acabar Eu, hein Pra onde ela tá indo? Ah Lá pra puta que pariu E só falta um do Cyphers Se eu tiver o empate Vai ser Ela tá com build de kite Ah, pelo amor de Deus Build de kite, caralho Eita Penta Penta Bar-maid Vou dar blink pra guitarra Zero de paciência Zero de paciência mesmo Ué! Ah! Fala sério Se fosse eu Se fosse eu que quisesse É! Não pega Não pega Cara, a Barmeja me tirou do cu Uma fucking Arma Uma porra De uma flare E é isso Toma! Você fica Você fica Vadia Agora cadeira Cadeira Tem uma aqui Pelo menos uma cadeira E temos outro empate Porque a Barmeja já foi A porra da perfumer Eu não sei pra onde tá Foi embora E é isso É o que temos para hoje Outro empate Melhor que derrota Próxima partida Brabre de roxo Vamos ver o que vai dar Eu ia equipar Peeper Mas Enfim Eu sei que tem gente Que deu spawn aqui Então Que tudo Sei nem quem que é Ah! É a Shinide Olha só que lado Que legal Que da hora Que da hora Ai, uma porra De uma dogma Ai, não Pega Tá se achando A busca é fuda Né, Vadia Ai, que tudo Tinha a Siena Partida Que tudo Toma Vai se curar caralho Nenhum Tá Tá Cai Vagabundo E vamos de base Que imundice Tem que tá onde? A sete palmas Debaixo da terra Queima do caralho Bom Tem gente ali Usou da de rádio? Foi, filhinha Pois é Não deu Isso Vaza daqui Cadela Só o farm Né, gatinho Foi só o farm Eu não sei Se mais alguém Vem Claro que vem Sempre vem Ai, ai Aqui tudo Farma ela Farma ela Cai Ai, ai Ai, ai Tá Essa aqui Já era Só que ainda Temos o problema De que Eu ainda posso Perder isso Aqui É óbvio Que eu ainda posso Perder isso Aqui Ai, meu Deus E tinha que ser Essa daqui Né Não podia ser Outra E ela E ela já pode Dar quantos Dez Ela quiser E não Pega Caralho Olha isso Não pega Não pega Nessa Buceta Do inferno Olha isso Gente Isso aí Eu pulo devagar Isso é certo Ó Então tá, né Eu vou fazer O que Ai, entra Coldal Quando ele usa A bolinha Olha só Que legal Tem coisa Mais maneira Acho Acho Que não Né Olha só Que legal Por que Que minha vista Tá assim Caralho Que saco Isso Vamos ver Se ele É beitado Não Eu não sei Onde é Adão Mas certeza Que ele vai Me cair Tá até lá Bora Querida Bota o espelho Cai Jurou, né Filho da puta Pelo menos Um empate Né, gente Melhor Que derrota Pelo menos Tivemos Vários empates Ai, ai Enfim, gente É isso Eu espero que vocês tenham gostado das partidas Deixem muitos likes no vídeo Até a próxima E tchau 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 Obrigado.